Calvão Ei menina, chega e vem pra cá, peça dança nova que chegou para ficar Rebole um pouquinho, jogue de ladinho, baila menina só no sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá, peça dança nova que chegou para ficar Rebole um pouquinho, jogue de ladinho, baila menina só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você girar, abalar, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar, abalar, sacudir, a galera vai curtir Ei menina, chega e vem pra cá, peça dança nova que chegou para ficar Rebole um pouquinho, jogue de ladinho, baila menina só no sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá, peça dança nova que chegou para ficar Rebole um pouquinho, jogue de ladinho, baila menina só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você girar, abalar, sacudir, a galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você girar, abalar, sacudir, a galera vai curtir Vai mexer, dançar, fazer você girar, abalar, sacudir, a galera vai curtir Vai mexer, dançar, fazer você girar, abalar, sacudir, a galera vai curtir Não, 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 não